É sobre uma garota. Garota chamada Ada. Que foi teletransportada pra academia. Um homem-pássaro chega, vem e fala você está convidada para a escola de mágica. Sejam muito bem-vindos à academia do Sr. Klex. Tipo, no mundo diferente do mundo deles de verdade. É muito lindo. Tem essas árvores bonitas. Me deixa com vontade de ir pra lá. De tão bonito que é. E também tem outras crianças que foram teletransportadas pelo homem-pássaro. Meu personagem favorito é o homem-pássaro. Porque ele é divertido. Ela encontra esse amigo que chama Albert. Eu sou a Ada. Ele é tranquilo. E ele acha que ele é estranho, mas ele não é. Ele só é tranquilo com as coisas. O Sr. Klex é criativo. E além disso, ele faz umas coisas muito legais. Eles têm, tipo, aulas. E eles aprendem sobre a imaginação deles. Eu ia adorar estudar lá. Porque ele não manda ninguém fazer trabalho. Só aula divertida e eu ia adorar isso. E aí, eles encontram o povo lobo, que é do mal. E o rei lobo quer se vingar de qualquer forma do homem-pássaro. O Sr. Klex, eu acho... Que ele acredita na Ada. Ele sabe que ela pode ajudar a mudar a história. É cheio de aventura e... E mágico. Assusta um pouco. É... Maluco. Com certeza. Não, 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 não. É, eu vou querer assistir de novo. Agora você. O quê?